Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodolfo e eu estou aqui no Hey Monster. O Edu Winchester pediu para que eu fizesse um vídeo passando pela Victory Road desde o começo. E eu já fiz ela aqui completinha e ao final já tem até uma mocinha aqui que está vendendo alguns itens. Ela aparece aqui aleatoriamente e os itens que aparecem aqui para a gente comprar são em moedas e são aleatórios. Eu comprei 10 Ultra Ball que custa 300 mil moedas. Achei que vale a pena sair 30 mil cada Ultra Ball e Ultra Ball é difícil de achar. Então o que eu vou fazer? Sempre que a gente termina a Victory Road eu posso clicar aqui em Reset e começar ela novamente. Eu vou fazer isso, só que antes de mais nada eu vou sair dela aqui e vou voltar aqui para a tela principal na cidade ou qualquer lugar que possa aparecer no mapa. Voltei para Veridiana, aqui eu vou fazer uma alteração aqui. Nos meus Pokémon, até essa conta que eu vou jogar é a conta que eu criei aqui no canal para jogar com vocês. O level dela está um pouco diferente do último vídeo, que foi na Rota 8, mas eu estou seguindo a sequência. Vou fazer esse vídeo assim mesmo porque não vai alterar em nada os vídeos já publicados. Aqui, nos meus Pokémon, o que eu tenho aqui no meu time, o principal é o Pikachu, Magma, Dolphan, Bellossom, War Turtle e Snorlax. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em todos eles um item chamado Goldberry. Até eu não tenho, vamos aqui na lojinha, vende ele. É só comprarmos aqui. São seis Pokémons os meus principais e eu vou comprar essa quantidade de Goldberry. Vamos descer aqui um pouquinho. Deixa eu ver, aqui, Goldberry. Custa 10 mil cada um, é até baratinho. Vou comprar sete. Falei comprar seis, vou comprar um a mais. E agora aqui nos meus Pokémons eu vou equipar em cada um Goldberry. O Goldberry, quando estamos em batalha e se o Pokémon é atacado, ele usa esse item recuperando 300 de HP. É um item bom. E na Victory Road nós vamos precisar dele. Vou pôr um aqui no War Turtle. Você pode comprar quantos quiser, mas só pode equipar um de cada vez. Nesse quadradinho aqui. Nesse de cá nós podemos equipar itens. Só que eu não tenho nenhum item para equipar, então deixa assim. Ok. Aqui, no meu Poké Center, eu vou ter outros Pokémons também, que estão até fortes. Level 41, Crown Down, Octolary. Eles estão até no level parecido com o Mil. Tem outros aqui de level mais baixo, não tem problema. Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui para ver o move dele. Já até alterei. Eu vou colocar uma Goldberry para esse Octolary também. E aí vocês podem colocar para quantos Pokémon vocês quiserem. Não há um limite aí. Se você quiser colocar em todos da sua lista, fica à vontade. Quanto mais Pokémon tiver, melhor. Aqui eu tenho o Flygon. Vou colocar para ele também. Aqui, eu acho que eu já até coloquei. Vou colocar Crunch no lugar de Fem Attack. Pronto. Bom, acredito que esses Pokémons aqui sejam suficientes. Não precisa de mais. Tá ok. Vamos voltar agora na Victory Road. Depois de feito isso. Agora que eu vou dar o Reset. Aqui, o primeiro desafiante tinha um level 16. Eu vou dar um Reset. Como eu estou no level 49, o level de todos os desafiantes aqui da Rota, da Victory Road, eles vão aumentar. Porque o meu level está mais alto. Resetei todos os meus Pokémons recuperaram o HP. E agora eu vou começar a desafiar um treinador no level 25. E aqui eu posso alterar os Pokémons de acordo com a minha vontade. Quer ver? Eu vou começar usando esses Pokémons mais fracos que eu coloquei a... A Gold Berry. Vamos ver aqui. Vamos colocar o Sudowoodo e o Nidori. Beleza. Vamos para a primeira batalha. Ele começou usando um Wild Rain. Ele é um Pokémon tipo Água e Gelo. Ok. Geralmente, quando a gente entra nas batalhas no Victory Road, a tendência dos Pokémons de vir é um de tipos diferentes. Por exemplo, eu vou derrotar esse de Água e Gelo, provavelmente virá um de Fogo, um de Grama ou Elétrico. O tipo Zonor... Ó, veio um de Grama. Tá vendo? Quando eu derrotar esse, provavelmente virá um de Fogo ou um Elétrico. E assim sucessivamente. É muito difícil eles repetirem na Victory Road, treinador por treinador, o tipo. Ó, agora veio um Água e Psique. Tá vendo? Beleza. Eu coloquei a Gold Berry, né? Vocês vão perceber, ó, que quando o Slowking me der um ataque, Ele automaticamente vai usar a Gold Berry. Eu tô usando até o Octilere até agora pra esperar vir um ataque em que isso aconteça. Mas enquanto não vem, a gente vai atacando os Pokémon. Começo até facinho, não é tão difícil. Vou usar esse ataque aqui. Pronto, já derrotei o Snorlax. Agora um Charmeleon, beleza. Vai ser fácil também. Aí está. Nine Tails. Pronto. Primeiro treinador foi derrotado. Vamos avançar, vamos para o segundo agora. E aqui tem o baú, ó, com os três itens que a gente ganha, mais o item do baú, né? Depois a gente pode abrir esse baú. Vamos lá, vamos para o segundo. Troll Master. Charmeleon. Aí, ó, o Charmeleon me atacou e meu HP voltou ao normal graças à Gold Berry. Se o Polivrat me atacar agora, o meu HP pode chegar a zero, porque eu usei a Gold Berry. Mas se eu der Escape aqui, ó, sair da batalha, agora eu posso voltar para aquela batalha que eu estava. Vou voltar para ela aqui. Eu vou continuar de onde eu parei, que é no Polivrat. Aí está ele. Mas agora, se ele me atacar novamente, eu vou ter a Gold Berry equipada. É como se eu não tivesse gasto a Gold Berry. Mas, na verdade, eu já gastei, tanto que eu recuperei meu HP. Você vai ver, eu vou seguir com o Optilere para vocês verem. O Pikachu me atacou. Com o Thundershock. Me atacou de novo. Beleza. Explode. Vou usar o Raio Aurora. Ele me atacou novamente. Olha aí. Novamente eu recuperei o HP. É como se eu tivesse com a Gold Berry. Faltam agora dois Pokémon, né, para terminar, que é o Belloson e o outro que eu não sei. Eu vou sair novamente. E vou voltar para a batalha. Vai continuar faltando o Belloson. E mais um Pokémon. De novo. Vou ir atacando até eu derrotar, né. Mais um ataque e eu venço. E pronto. Agora eu vou enfrentar o último Pokémon. Para 7. Vamos usar o Raio Aurora nele. Pronto. Venci. Terminei a batalha. Com sucesso. Vamos pegar o próximo baú. Também vão sair dele moedas e mais... Baú, moedas e um pedaço de uma TM. Aqui na Victory Road também é muito bom para a gente ganhar coins. Observe que eu estou com 100 mil. Vamos ver ao final dela quanto eu vou ter juntado. Vamos enfrentar a Martinez. Ou Martins. Vou usar o Snorlax. Beleza. Aí vou usar o Bobo Beam. O Snorlax está um pouquinho forte. Veja só. Novamente o meu HP recuperou por conta da Gold Berry. Vocês podem ver que sempre avisa que eu usei a Gold Berry. Como é o Snorlax, eu vou mudar. Eu vou usar um Crown Down agora. Por quê? Porque o Snorlax tem a defesa um pouco baixa. Então, Pokémons que usam ataque... É melhor para venci-lo. No caso, eu vou usar esse aqui. Aqui ele já usou a Gold Berry automaticamente. Nem foi preciso esperar muito. Beleza. Agora, se eu não sair da batalha para ele voltar, esse Crown Down pode chegar a HP zero. Então, eu vou sair. E vou mudar. Vou pôr o outro. Aliás, eu vou esperar um pouquinho. Vou enfrentar um Charizard. Vou usar o mesmo. Caso ele me ataque, provavelmente meu HP recupere. Porque a Gold Berry voltou a funcionar. É, nesse caso, o ataque dele foi muito forte. Não deu. Isso acontece. Vamos para o próximo. Vou usar o Crab Hammer. Vou usar a Bobo Bee. Usar o Smoke Screaming. Ok. Recuperou o meu HP também. Ok. Glele. Glele é um Pokémon tipo... Tipo gelo. Ele é fraco contra Pokémon tipo fogo. Eu posso vir aqui, ó. E alterar... O Paul Magmar. Para o Magmar, eu também coloquei uma Gold Berry. E vai funcionar normalmente. Vou usar o Fire Punch de primeira. Tranquilo. Flametower contra o Belloson. Tranquilo também. Pikachu. De primeira. Poli Reel. Poli Reel. Bom, Poli Reel eu vou mudar. Vou dar Escape aqui. Por que que eu dou Escape ao invés de simplesmente trocar o Pokémon? Porque se eu troco o Pokémon durante a batalha, automaticamente o Pokémon do NPC já pode me atacar primeiro. Então eu faço isso para eu evitar de sofrer um dano maior. Ok. O Octillery, apesar de ele ser tipo B, ele tem uns ataques muito fortes. Vale a pena usá-lo. Ele é bom. Bobobinho, Raio Aurora, Psybeam. Vamos pegar o terceiro baú do Stage 4. Está aqui. Aqui está mostrando, do primeiro ao terceiro, qual baú ganha. Do quarto ao sexto. Aqui as TMs também. A Submission. São várias. Aí vocês dêem uma olhadinha com atenção. Até chegar do 13 ao 15. Vamos lá, vamos para a próxima batalha. Charmillion. Ok. Pikachu. Bom, eu vou ter que mudar de Pokémon aqui, porque eu acredito que nessa circunstância é perigoso no choque do trovão derrotar o Octillery. Vou usar o Sudowoodle, porque ataque elétrico não é eficaz, não causa nenhum dano, apesar que ele não tem a Goldberry equipada. Ué, aqui é efetivo. No caso, o Sudowoodle, ele vai perder de acordo com o que eu vou avançando, né? Porque ele não tem Goldberry equipado. Não tem como recuperar o HP dele. Mesmo assim, compensa. Ó, ele vai usar um Poli-Rewill. Eu vou mudar aqui. Vou voltar a usar esse Octillery. Eu não vou passar o vídeo para frente, não, tá? Aí, eu recuperei. Eu vou ir no batalha por batalha. Se vocês quiserem passar o vídeo aí na timeline do vídeo, vocês ficam à vontade. Ó, ele me fez dormir. Se eu der Escape e voltar, eu não vou estar dormindo mais. Eu vou estar acordado. O mesmo vale para Poison, para Paralisia, qualquer... Aí, ó, estou acordado de novo. Posso continuar atacando. E o melhor, o HP dele continua aonde estava, ó. Tá vendo? Ó, ele me fez dormir de novo. Vou dar Escape mais uma vez. E agora eu vou pegar um Pokémon elétrico aqui. Vou pegar o Pikachu. Que aí eu vou vencê-lo mais rápido. Ainda faltam quatro Pokémon. O HP continuou. Eu vou usar Thunderbolt. Beleza. O Pikachu também está no level off. Belo som. Vou usar o ataque rápido. Deixa eu ver. Ok. O Pikachu também está com Gold Bear, que eu coloquei. Ok, derrotei. Tentacruel. Thunderbolt. E Dorino. Também um Thunderbolt. Pronto. Vamos ver os próximos desafiantes. Quais Pokémons terão? Garadus. Ok. Fácil para o Pikachu. Mais um Thunderbolt. Blastoise. Beleza. Thunderbolt. Eu disse no começo que dificilmente eles repetem o tipo, mas nesse está acontecendo. Eu não sei. Snorlax. Mas a maioria das vezes não repete tanto assim. Ok. O Pikachu vencendo todos, passando sem dificuldade. Mais um Thunderbolt. Mais um Thunderbolt. Beleza. Tranquilo esse. Vamos lá. Scissor. Acho que um Thunderbolt também vai ser suficiente para vencer. Sim. Sem dificuldade. Charizard. Vou usar um Thunder só para a gente ver. Beleza. O Thunder tem só 70% de chance de acerto. Geralmente não é um ataque assim que eu uso com frequência. Mas deu certo. Outro Garadus. Vou usar de novo. Vamos ver. Beleza. Lillips. Vou usar o ataque rápido. Até agora ele ainda nem usou a Goldberry. Ele também tinha Goldberry. Provavelmente o jogador que o computador está controlando tem o hábito de colocar a Goldberry no Pokémon. Quando é assim, funciona também. E se eu sair e voltar na batalha, o Goldberry também vai funcionar para ele. Igual funciona para mim. Ok. Vamos pegar agora esse baú aqui. De 7 a 9. Pode sair as TMs. Depois é só vocês clicarem em cima. Double Team. Reflect. Pode sair parte de qualquer uma dessas que estão aqui. Defense Curl. Ok. Vamos lá. Vamos para o próximo. Henry Kennel. É um jogador mesmo. Que criou uma conta e fez. Está sendo aqui controlado pelo jogo. E não pela pessoa. Ok. Passei por um. Bellosom. Vou usar ataque rápido. Agora ele usou o Goldberry. Joia. Vou dar Escape. E vou mudar. Vou pôr o Magmar agora na frente. E vamos seguir em frente. Vamos ao Fire Punch. Só um. Beleza. Cloyster. Cloyster é muito fraco contra ataque de fogo. Apesar dele ser água e gelo. Apesar dele ser água e gelo. Dos Tox. Garand. Garand. Garand eu vou ter que mudar. Senão eu vou perder. Vou pôr o Pikachu de novo na frente. E vamos lá. Vou tentar usar o Thumbler. Vamos ver. Ok. Até que está funcionando. Highhorn. Impossível eu derrotá-lo. Impossível não. Mas vai demorar um pouquinho. Vamos colocar o Octolary. Vamos usar o Bobo. Chegamos em 8 vitórias. São 15 vitórias que nós precisamos ter. Para passar pela Victory Road. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Do que tem sido até agora. Vamos ver. Carnilion. Crown Down. Bom. Eu vou mudar aqui. Ele tem muito ataque. E pode ser que eu perca. Por ser do mesmo tipo. Vamos usar o Pikachu novamente. Usou um Thunder. É um pouco arriscado. Mas acertou. Lá Iron. Eu posso mudar por aqui. Eu vou mudar uma vez. Só para não demorar muito. Vou usar o Bobo. Vou usar o Bobo. Vou usar o Bobo. Recuperou o meu HP. Foi bom. Valeu a pena. Pincel. Pincel eu vou usar o Magma. Vamos lá. Vou mudar por aqui também. Vou mudar por aqui também. Vou usar o Fire Punch. Vou usar o Magma. Vou usar o Magma mesmo. Pronto. o Magma. O Magma. Vai ficar o Magma. No. Vou usar o Magma. O Magma. O Magma. O Magma. O Magma. o nível dele já está bem mais alto. Agora vai ficar mais difícil mesmo. Vou colocar o Magmar na frente. O Unisauro. Vou usar o Lança-Chamas. Mais uma vez. Zanguzzi. Belossom. Achei esse Pokémon muito engraçado, esse Fantasminha. E o Sudowoodle. Bom, o Sudowoodle eu vou ter que mudar. Vamos lá, vou usar o Octoled. Ele é tipo pedra, é fraco contra água. Usar os tipos aqui, as fraquezas, aqui na Victory Road é muito importante. Para que você não consuma tanto ataque, para que você consiga chegar até o final. Ele é tipo elétrico e água. O melhor para enfrentar ele aqui, vai ser o de grama, no caso o Belossom. Deixa eu colocar ele aqui. Passar ele para frente. E vamos lá. Aí está. Só usar a Dança das Pétalas e prontinho. Bom, já tivemos 10 vitórias e ainda faltam 5. Vamos seguir em frente. Outro Lentor. Muito bom. Vou usar a Dança das Pétalas de novo. Se ele colocar um Charizard agora para me enfrentar, eu vou ter problema. Mas não, ele colocou o Gairos. Mas eu acredito que... Ok. Valeu a pena que ele usou o Tursh. Nós dois estamos confusos. Eu vou sair e entrar de novo. Porque o HP do Gairos vai continuar o mesmo tanto. E eu ainda vou ter minha Gold Barrier de novo. Que eu posso usar para recuperar meu HP caso ele me ataque. Muito bem. Eu vou usar a Dança das Pétalas. Aí, recuperei o HP 100% agora. Ele vai usar o Snorlax. Dança das Pétalas também é muito bom contra o Snorlax. Vou até arriscar atacado de novo. Pronto. Derropei. Aí, agora o que eu falei. É muito arriscado. Vou dar um escape aqui. Já que ele vai usar o Charizard. E é um Charizard mais um. Ou seja, é um Charizard muito forte. Para enfrentá-lo, eu vou colocar o War Turtle. Que está no level 48. Está com a Gold Barrier também. E tem um ataque de Água Bubble. E é muito bom. Só mais um ataque. E vencer. Pronto. Esse Pokémon eu acho ele bem legal. Tem um vídeo dele. Eu capturando ele no... No servidor chinês. Eu capturando ele no Safari Zone. Pronto. E agora o Bellosson. Eu acho que vou dar uma mordida no Bellosson. Pronto. Aí. Bom, o Bellosson está bem fraquinho. Vou tentar usar o Absorb para... Num Pokémon de Água. Para não correr o risco de perdê-lo. Porque ele está forte. Compensa usar ele até o final. Vamos para o treinador número 12. Ok, o Blastoise. Vou usar o Absorb no Blastoise. Aí ó. O Gold Barrier também me ajudou. Ok. Eu vou dar um Escape aqui. Só por garantia. E ok. Vou enfrentar o Blastoise de novo. Também vou usar o Doce das Pétalas. Vai estar com o... Electabuzz. Ok. Contra o Electabuzz eu vou tirar aqui o Sudowoodo. Eu vou pôr o Dolphan. Vou pôr o Dolphan na frente. E vamos lá. Vocês podem usar a Gold Barrier em quantos Pokémons vocês quiserem. E não tem assim... Um limite de tempo. Só deixa ela de funcionar se você sair da Victory Road e tirar ela do Pokémon. Caso contrário vai funcionar normalmente. Machop é um tipo Fight. Eu vou mudar. Vou usar o Octolary. Ele tem um ataque psíquico. Psydeen. É forte contra ele. É, mas tirou muito pouco. Não, não. Vou mudar. Vou usar ele não. Agora eu tenho que ver qual Pokémon... Acho que eu vou usar o Pikachu mesmo. Vamos lá. Acho que um Thunderbolt deve resolver. Vamos lá. Vamos ver se um Thunderbolt resolve. É, quase. Um ataque rápido. Pronto. Magmar. Magmar. Magmar seria bom usar o Arthur. Vamos lá. Vamos mudar aqui para o Arthur. Só tenho esse ataque de água com ele por enquanto. Quero ver se eu consigo alguma TM, Waterfall ou Bubble Beam para aumentar o dano. Mas por enquanto está bom assim. Snorlax. Vou tentar usar esse ataque aqui. Scoobash. Deixa eu ver. Ok. Recuperou meu HP. Joia. Ele usou o Sleep, né? Vou usar o Scoobash de novo, já que ele está dormindo. Beleza. Ah, ele já acordou. Deixa eu mudar aqui. Vou sair aqui. Vou mudar para o Bellossom. Vamos ver se duas pétalas, dança das pétalas é suficiente. Um. Ok. Recuperou meu HP. E dois. Foi sim. Beleza. Um Bellossom também. Vou mudar. Lembrando que eu saio e volto para que a Goldberry volte a funcionar, tá? Vou usar um Fire Punch aqui. Ok. Bom, agora faltam três, né? Já vencemos o número doze. Acabei de pegar o baú número doze. Lunatone. Bom, ele é um Pokémon Rock Psíquico. Ele é fraco contra água e grama. Está no level 34. Eu acho que o Octolary dá conta. Deixa eu pôr ele aqui na frente. Vamos ver. Vamos ver. Ok, o Bobobinho. Beleza. Um ataque de Repetoromédia também. Vamos usar mais uma vez. Olha, ele me fez dormir. É só sair aqui e voltar. Vamos usar o Arturto agora. Ok. Charizard. Foi bom já ter colocado o Arturto aqui. Facilita. Então... Snorlax. Deixa eu ver. Bite. Ok. Vou usar mais um Bite. Ficou o Flincher. Tem mais uma vez. Dois Clops. Vou usar Bite também. Rosélia. Legal. Vou usar Bite. Deixa eu ver. Ok. E o Pikachu. Vou usar Bite também. Pronto. Sem muita dificuldade. Ok. Faltam agora, se eu não me engano, dois, três treinadores. Agora é os baús. De 13 a 15. Com as TMs aqui. Body Slam. Parte delas. Submission. Psy Wave. Dreamhater. Já são TMs melhores. Skull Bash. Vamos lá. Vamos começar a enfrentá-los. Tem um treinador aqui com o nome chinês. Charizard. Carizard. Acredito que no próximo ataque o meu HP recupere. Recuperou. Faltou. Ah, faltou um. Bite. Bellossom. Vamos mudar agora. Vamos usar o Magma. Fire Punch. Vou usar o Lança-Chamas. Deixa eu ver. Ok. Wild Lord. É, eu vou ter que mudar. Ele tem muito HP. É um Pokémon de água. Acho que um ataque do Pikachu é suficiente para derrotar ele. Vou arriscar o Thunder. Deixa eu ver. Acertou. Pikachu contra Pikachu. Vamos mudar agora. Vou usar o Dolphin. Só o Horn Attack. Mais uma vez. Quaxire. 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 Ele é tipo água e ground. O melhor contra ele é Pokémon de grama. Vamos usar o Bellossom. Quaxire. Ele e o Swamper. Eles são os dois que é água e ground. Acabam tendo fraqueza só contra Pokémon de grama. Prontinho. Ah, eu vou voltar para pegar o Bau. Eu esqueci. Vamos ver quem vamos desafiar agora. Blastoise. Ok. Começou bom. Vamos usar a Dança das Pétalas. Ok. Bait. Jóia. Próximo é o Snorlax. Beleza. Recuperou meu HP. Eu vou sair aqui da batalha. Aqui nesse baú. É onde já contém o pergaminho do Articuno. R3 Victory Road. Pegamos o primeiro pergaminho do Articuno. Que o objetivo principal de vir na Victory Road é esse né. Conseguir os pergaminhos do Articuno. E chamá-lo lá no Safari Zone. Arcanine. Uh oh. Vamos mudar né. Senão corro o risco de perder a luta aqui. Vamos usar o Arturto. Vamos usar o Arturto. Flareon. Raichu. Ok. Um ataque do Raichu. Acho que é suficiente para ele derrotar o Arturto. Então. Vamos usar o Dolphan. Depois desse treinador. Vai faltar apenas mais um. Ele ainda tem dois Pokémon. Pokémon. O Pokémon. O Pokémon. Ok. Tipo fogo. Muito fraco. Muito fraco. Contra ataques de água. E ground. Pokémon forte. Contra o Entei. É o Flygon. Ok. Peguei meu segundo baú. Contendo aí. Outro. Pergaminho do Articuno. Que sai na sorte né. E pronto. Falta só o Anthony. É o último treinador da Victory Road. Vamos ver. Quais Pokémon virão com ele. Charizard. Sou o primeiro. Vou usar o Roro. Não tem problema não. Ok. Recuperei meu HP. Ok. Bom demais. Kindra. Melhor eu mudar. O problema é que esse ataque. Ele é automático. Então ele. Ele não vai parar agora. Mas tá bom. Tenceu. Nada mal. Raichu. E a cada medida que o Rolo vai. Vai sendo usado. Ele vai. Causando mais dano. Essa é a vantagem dele. Contra o Needle Queen. Eu vou usar o Arturto também. Vamos lá. Tá bom. Mais uma vez. A Victory Road. Eu recomendo vocês fazerem ela no começo. Quando vocês estiverem começando o jogo. Do que deixar mais para quando vocês estiverem mais forte. Às vezes você. Ah. Vou deixar para batalhar lá. Quando eu estiver mais forte. Quanto mais forte vocês estiverem. Mais forte os NPCs aqui vão estar também. Aí às vezes você vem para cá no level 60. Com Pokémon Púrpura mais 3. A maioria vai estar assim também. Level 60 e o Pokémon Púrpura. Vencemos. O último treinador na Victory Road. Né. Último NPC. Anthony. Level 40. E eu vou pegar aqui o último baú contendo. O pergaminho. Eu ganhei Shock Wave. Não sei se vocês viram. É uma TM. É. É um ataque médio. A lojinha Black Business continua aqui. Ela aparece aleatoriamente. E aqui eu posso comprar ó. Apareceu aqui para eu comprar Ultra Ball. Eu posso comprar essa Dragon Ball. E essa TM se eu quiser ó. Razor Wind. Ela é um ataque. Para Pokémon tipo Fly. Ela custa. Um milhão. É um pouquinho caro. Essas 10 Ultra Ball custa 300 mil. Mas eu ganhei só 117 mil aqui na Victory Road. Eu ainda não posso comprar. Mas vou deixar por aqui. Não tem nem como eu resetar. Bom. Esse foi o vídeo da Victory Road. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou sair aqui só para mostrar. Quantos baús eu peguei aqui do Articuno. Contando com esses. Para ser sincero. Nem eu lembro direito. Mas eu já devo ter aqui. Mais três baús. Vamos dar uma olhadinha aqui na bag. Os baús da Victory Road são esses aqui. Eu tenho nove. E aqui estão os quatro pergaminhos do Articuno. Eu tenho um vídeo como capturar o Articuno passo a passo. Se vocês não assistiram assistam. Confiram lá. Eu vou ficando por aqui com o vídeo. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Seja bem vindo. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa batalha. No mais é isso. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. Salve.